Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu, e hoje eu tô aqui na beta 1.16.210.50 Pra falar pra vocês das novidades? Não, hoje nós não vamos falar das novidades, até porque elas não foram tão empolgantes assim Então acho que vale mais a pena a gente falar de um assunto muito importante aqui no canal hoje Que é por que não tá saindo funcionalidades, betas, features do Minecraft 1.17 Por que que não tá chegando nada pra gente, né? Só chegou aqui os bodes e, assim, os bodes que são legais Foi legal quando eles chegaram, né? Mas nada de grandioso, assim, do que comparado ao que tá chegando no Java, né? Inclusive hoje nessa beta aqui nós tivemos algumas mudanças de movimentação mecânicas mesmo Correções de bugs pra poder deixar os bodes mais bem desenvolvidos, digamos assim, né? Agora eles pulam na altura certa, eles não vão pular mais em bloco de magma Eles conseguem se procriar E tem também uma outra coisa que é quando o bode dá uma cabeçada em um creeper O creeper não explode, tá? Ele não mata o bode Então foram pequenas correções assim Tá chegando ali nosso porquinho do Natal Porque a gente tá aqui com a nossa textura personalizada que vai sair aí na próxima semana de Natal Inclusive, se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreve Seja bem-vindo, faça parte dessa comunidade de jogadores de Minecraft e Bedrock Eu, você, jogamos essa versão maravilhosa Então vem fazer parte dessa história com a gente Te vejo nos comentários dos próximos vídeos, beleza? Então tá, então vamos conversar então sobre esse assunto que é o que todo mundo quer saber Tá bom, Gil? Veio modificações aí das cabras e dos bodes que é o que a gente não quer saber Mas por que que a gente não tá recebendo realmente atualizações, funcionalidades do Minecraft 1.17, né? Que é a atualização que a gente tá louco pra ver E que a gente fica só sentindo o cheiro do pessoal do Java que tá recebendo as snapshots antes da gente, tá? Bom, isso acontece, na verdade é um plano da Mojang Isso foi planejado pela Mojang, tá? E o que eu vou falar a partir de agora não quer dizer que eu concorde ou não É só a informação que a gente apurou lá no Twitter do Jay Wills Que é um dos desenvolvedores da Mojang, né? Que faz o Minecraft E é o seguinte, ele tinha falado que não ia começar a lançar funcionalidades Porque ele é o cara por trás da versão do Minecraft Bedrock, né? Que não ia começar a lançar as novidades Até que o jogo do Minecraft Bedrock estivesse com muitas paridades, né? Com praticamente ali, é... igual ao Java, tá? Logicamente que a gente sabe que as versões nunca vão ser iguais, né? Até por uma questão de linguagem de programação O Java é mais fácil pra adicionar umas coisas O Bedrock é mais fácil pra adicionar outras Mas uma coisa é o seguinte Tem várias funcionalidades do Minecraft Bedrock Que são muito interessantes Tipo o matador do Trident mesmo Que não tem no Java E eu fico curioso se essa paridade também vai acontecer no Java Porque eu não acho que o Bedrock tem que virar o Java Eu acho que tem que ser um equilíbrio entre as duas versões Porque tem muitas coisas legais do Bedrock Que seriam muito chatas se fosse igual ao Java Por exemplo, o matador O matador de Tridentes, né? Que é algo, tipo, muito bom Nossa, é muito bom aquilo Sério, é o melhor jeito de matar mobs do Minecraft Na minha opinião Nós temos também aquele bug dos portais Que agora já foi retirado Mas enfim, era algo muito massa de se ter E várias outras coisas e funcionalidades que a gente tem Que o Java não tem Que eu não gostaria que fosse embora do Minecraft Bedrock Pra ficar igual ao Java, sabe? Então eu tenho essa dúvida E eu pergunto pra vocês O que vocês acham Que essas funcionalidades boas do Bedrock Devem sair pra ficar no Java Pra ficar igual ao Java Ou você quer que assim como o Minecraft Bedrock Tá recebendo coisas legais do Java Que o Minecraft Java também receba coisas legais Do Minecraft Bedrock, né? Bom, beleza Mas agora com essa questão aí de lado O que eu acho disso, né? Bom, na minha opinião Minecraft Bedrock e Java Eles são o mesmo jogo Com características e jogabilidades diferentes Tá bom? Até o tipo de jogador do Minecraft Bedrock Na minha opinião É um pouco diferente Do perfil do tipo de jogador do Minecraft do Java Mas eu não vou entrar muito nisso aqui agora, tá? A questão é o seguinte Eu acho que as duas versões Realmente tem que estar lançando as novidades juntas, tá? Mas eu acho que a Mojang poderia ter se organizado um pouco melhor Pra ir lançando essas novidades de paridade Junto com as betas que vão sair Porque já dá pra perceber que não vai ter a Minecraft Tipo, o Minecraft 1.17 vai ser a atualização das montanhas Então a gente vai ter que provavelmente esperar até junho do ano que vem Pra ter uma atualização E você tá me dizendo que até junho Que é a sua próxima atualização Você não consegue desenvolver as novidades Junto com essas pequenas mudanças de paridade Eu acho que seria possível Mas é uma estratégia que a Mojang resolveu adotar Então cabe a nós simplesmente observar E aceitar isso Mas na minha opinião foi erróneo Até por uma questão de experiência com programação Dava pra eles terem priorizado um pouco melhor O desenvolvimento das coisas, tá? Mas a gente fica aqui só chupando o dedo do Java Como sempre, né? Algumas coisas que são muito Que incomodam muito a comunidade Tipo, não poder construir em cima do Nether Os próprios aldeões do Bedrock São muito mais bugados do que o Java Mas a vida é assim Em relação às novidades aqui da 1.6.210.50 Não tivemos grandes novidades assim Então quando tiver o lançamento oficial dela Eu prefiro trazer em detalhe aqui pra vocês A única coisa que eu achei legal Que tiveram mais duas adições de paridade A primeira é que quando você joga É... É... Água Aqui, ó Essa água Arremessável na neve Ela não vai virar bola de neve mais Tá? O que faz todo sentido, né? Vê, eu posso jogar ali, ó Não vai virar bola de neve mais E a outra novidade é que agora Em oceanos quentes Quando você usar o Bonnie Mill Dentro do mar Vai spawnar apenas Grama E Corais Beleza? Então eu acho isso bem legal Até uma forma de você poder fazer Uma farm De corais aí No seu mapa E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham entendido Essa questão aí Do porquê que não tá chegando Então atualizações Para É... Minecraft Bedrock Em relação Ao Minecraft 1.7 Aquela atualização Livre das Montanhas Eu espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Trazendo essas informações Para vocês Comenta aqui se vocês gostam Desse tipo de vídeo Que eu posso trazer mais informações Desse tipo Para vocês Beleza? Porque hoje temos Mais um Membro aqui do canal Muito obrigado Seja muito bem-vindo Vamos... Vamos... Vamos falar o nome aqui dele Do Masterboy Game Virando membro ferro É... Foi ontem Dia 8 aí Dia 8 de dezembro Muito obrigado, mano Por acreditar aqui No nosso trabalho Lembre-se de entrar lá No nosso JustCort Que inclusive é aberto Para todo mundo Mas os membros Tão as salinhas mais tops Tem acesso também Aos clãs Tem acesso também A downloads Acesso antecipado Do desenvolvimento Das novas texturas Inclusive É... A do Papai Noel Vai sair lá Talvez hoje ou amanhã Mas enfim Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Um grande abraço E... Fui! Olha só isso aqui Ficou muito bom Isso aqui que o Kennedy fez Olha só isso aqui Imagina se os peixes Também tivessem assim Engraçado Mas não faz sentido nenhum Apesar que Um afogado de touca Também na água Também não faz sentido não É... Fui! Fui!